Música E nessa tarde que caminhamos com a Mãe Senhora do Rocinho Nós caminhamos iluminados pela luz de Deus A luz da verdade, a luz da trindade santa A luz do Espírito Santo E nós compartilhamos isto uns com os outros Por isso nós dizemos, deixa a luz do céu entrar Se você quer ter um sentido novo para a sua vida Inspire-se em Maria, a Mãe Senhora do Rocinho Que se deixou conduzir pela luz de Deus Que se abriu a graça do Espírito Santo A Mãe Senhora do Rocinho Que se abriu a graça do Espírito Santo Que se abriu a graça do Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lula da Silva Vem, vem, vem Ei, ei Vem, vem Família Batista Tudo bem Você? Opa, tudo bem Vem, vem 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 Amém. 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 Ah, ainda tem que sair. Ainda tem que sair. Ainda tem que sair. Bem, beleza. Ainda tem que sair. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Música Música Pô, que pena, não tá pegando o povo de trás, aqui, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?